Olá pessoal, eu sou o Tio Nitro e começa agora mais um Nitro Vídeo, que são os meus vídeos com dicas e resenhas de RPG, de RPG de mesa, que é aquele jogo de interpretação de personagens que é doidemais. Então hoje eu trago aqui para vocês o IGDRAZIL, que é um RPG doidemais, massa velho, fodásico, que saiu aqui no Brasil nessa edição, e uma edição belíssima, pela editora New Order, que é uma editora que fica em São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Olha só o mapa, abre com o mapa. Então em primeiro eu queria agradecer o pessoal da editora New Order, o Anésio Vargas Jr. e o Alexandre Manjuba Seba, que me enviaram um exemplar do IGDRAZIL e valeu mesmo, o jogo é muito legal, já tinha ouvido falar e a edição brasileira ficou sensacional. Bem, então vamos ao jogo, sobre o que é o jogo. Então o IGDRAZIL é um RPG de fantasia escandinávia, que mergulha os jogadores na cultura e na mitologia da escandinávia do primeiro milênio depois de Cristo. No meados do primeiro milênio depois de Cristo. Então publicado originalmente na França, em francês, depois em inglês. Esse é um RPG muito elogiado pelas internets da vida, elogiado lá na RPGnet, que é um site, eu já tinha ouvido falar do IGDRAZIL antes de sair os rumores da versão em português. E que bom que saiu em português, pessoal, é um herói, eu sei que é difícil pra caramba publicar RPG no Brasil, o pessoal está de parabéns. Bem, o cenário, o IGDRAZIL se passa em Scandia, que são os três reinos, a Dinamarca, a Noruega e a Svijod, que hoje é a Suécia, durante o quinto século depois de Cristo, entre os anos de 1401 e 1501, que é a época do final do Império Romano Ocidental. As aventuras se passam no nosso mundo, mas com a premissa de que a mitologia nórdica é real. Ou seja, a nossa dimensão de Midgar, a Terra, é considerada um dos nove mundos que circunda a árvore do mundo, o IGDRAZIL, que dá o nome ao jogo. O jogo tem deuses, são reais, Aesíris, Vaníris, Trolls, gigantes, monstros, os monstros da mitologia nórdica, e magia de inspiração escandinávia, magia muito interessante, misturada com elementos históricos, como a cultura nórdica, dos Jaws, dos clãs. Então tem muita coisa que é misturada com coisa que realmente tem mesmo, aconteceu mesmo. Então se esse é um tipo de jogo, tipo assim, se você curte aquele seriado viking, se você gosta dos livros do Bernard Cornwell, das sagas saxônicas e tal, qualquer coisa que tenha um viking doidão matando gente, você vai gostar desse livro, esse jogo é para você. E como é que é o livro? Bem, como vocês podem ver, o livro tem, as páginas tem essas cores sépias, ele tem 237 páginas e tem mapas da escândia, com uma coloração em sépia, que dá aquela impressão de pergaminho. Vou mostrar aqui também algumas das, tem ilustrações coloridas no meio, as ilustrações são muito legais, passam o clima, a pegada da ilustração é mais realista, olha só esse Berserker, esse aqui é um arquétipo, né? Turo. E uma coisa que ficou bem clara na minha primeira leitura, esse aqui é um Scout, que é tipo um mago. Uma coisa que ficou bem clara na minha primeira leitura, é que ele não é bem um jogo de vikings, apesar de mergulhado na cultura nórdica. Iggdrasil, ele é mais um jogo de fantasia e ação nórdica épica, né? Aventura, romance, intriga política, envolvendo as culturas nórdicas do século IV até o século VI, mais ou menos, ou o que a gente chama de antes do período viking clássico, que é mais no final do primeiro milênio, que é onde se passa as sagas do Bernard Cronwell, para quem lê aí as crônicas saxônicas, né? Mas não tem problema, dá para você mestrar também a aventura de viking, mais no final do primeiro milênio. O livro, ele é dividido em três partes, né? Com cenário, regras, e uma terceira parte com uma aventura inicial, eu adoro aventuras iniciais, é bom para a gente sentir o jogo. A aventura chama-se As Ofertas do Grande Inverno, e é uma aventura muito legal, muito boa, por sinal. Até se você não for usar o sistema, você pode adaptar para um outro sistema. Mas é claro que, apesar de ser... Porque a ideia desse jogo é mais emular aquelas sagas nórdicas, os épicos, matar dragão, aquele esquema dos escandinavos, né? Mas dá para fazer aventura com saxão, invadindo a saxônia, dá para rolar numa boa. O sistema de jogo é um sistema que eu achei muito legal, é um sistema simples de aprender, ele usa dados de dez faces, para testes de perícia e de resolução de combates. Simples. O jogador rola um número de D10, igual a sua característica, que ele vai usar no momento, ele pega os dois melhores resultados, soma os dois juntos com a perícia, e compara com o número alvo. E acabou. Normalmente, 14. Se você rola... E tem um sistema de crítico também, né? Que se você rola um 10, você pode rolar ele várias de novo, e ir somando o que você tirou. Eu achei simples, achei rápido de resolver os testes. É um sistema de rolamento para tudo, né? Ainda não testei o jogo, ainda não mestrei o jogo, mas acho que vai rolar numa boa. O pessoal elogia muito, ó. Mais uma ilustração aí, né? E também tem um sistema, para poder emular os guerreiros nórdicos, um sistema de destino e de furor. Furor é um recurso de força e raiva que o personagem pode usar, naquele estilo berserk mesmo, pega a força do ódio e tal. E que aí o personagem gasta esse furor para ganhar dado extra em um teste. E cada personagem, como os heróis das sagas, Siegfried, a zaga de Siegfried, o anel dos Nibelungos, ele tem um destino. E ele pode usar esse destino quando ele fazer uma ação ligada ao destino que ele tem, que ele determina, ele ganha, ele consegue manter três dados, ele tem um bônus e isso ajuda. Tudo isso é feito para simular lá o anel dos Nibelungos, a saga de Siegfried, esse tipo de aventura. O combate é feito por turnos, naquele esquema tradicional de iniciativa, depois cada jogador fazendo o número de ações por rodada determinado por atributos básicos. Nada bem tranquilo, bem tradicional, quem já jogou D&D, pega rapidinho o mesmo esquema. O sistema de dano, ele já tende mais para o realismo, o combate é mortal, é bem brutal, bem imortivo, você pode quebrar a perna e essas coisas. A magia é mais sutil e ela é dividida em dois sistemas. Você tem a magia cedra, que é através de transes, essa lembra um pouco, mais aquela magia tradicional de RPG, são feitiços, tem uma lista que você lê e faz. E tem a magia que eu achei mais doida, que é a galdre, que é a magia de encantamento. Ela é mais livre, é para você lançar maldição, ilusão, charme. Eu me lembrei muito do Seid, que é aquele personagem cego, visionário, do seriado Vikings. Quem não assistiu, assiste a seriado, isso é obrigatório. Você curte RPG, eu curte isso. Seid, televisão doido demais, assiste Vikings e acabou, e ponto final. Então, é o Wigdrasil. Então, para terminar, o Wigdrasil, deixa eu mostrar aqui o pôster. Aqui, olha que legal. Ele é um RPG tradicional, assim, mas bem divertido. É um sistema de regras fácil de pegar, um cenário fantástico, fabuloso, dá para criar muitas histórias, campanhas nórdicas, emular o mundo brutal, violento e maçaveio do seriado Vikings, por exemplo, se você quiser. Ele tem um mapa, tudo bonitinho. E, olha, eu até lembrei que a editora New Order também está trazendo Legend of Five Rings, que é outro RPG, doido demais, tá? Depois, talvez, eu fale dele aqui. E, bem, o pessoal da New Order está de parabéns, o livro ficou muito legal, beleza? Eu vou deixar o link aqui para quem quiser comprar, adquirir o livro, ir no site, pedir e tal. E, se você gostou desse vídeo, dê lá uma passada lá nos meus blogs, o blog Nitrodanjo, que é meu blog de RPG, o Nitroblog, que é o meu blog de poesias, que eu também escrevo, tem aqui os vídeos aí de dicas para escritores iniciantes, que é o NitroDicas. Então, tem o meu blog lá de resenhas literárias, que é o Nitroblog, tem um linkinho aí embaixo, e também visita lá o nosso Melhor Seu Inglês, que é um blog de dicas diárias de inglês. E, quem quiser, também pode fazer aulas de inglês comigo por Skype, aulas particulares de inglês por Skype, baratinho para todo o Brasil. É isso aí. Então, valeu, pessoal. Muito obrigado pela audiência. Fica aqui o Wigdrasil, uma dica do RPG Dois Demais, e até o próximo Nitro Vídeo. Vamos jogar RPG, que RPG é Dois Demais. Até.